Boa noite, Branquinho. Boa noite para você que nos acompanha no Cidade Alerta. Pois é, durante praticamente toda a tarde nós acompanhamos esse acidente, essa tragédia que aconteceu por volta de 11h30 da manhã. Tragédia essa que acabou vitimando um dos trabalhadores que prestava serviço aqui nessa empresa. O corpo dessa vítima foi retirado aqui do local por volta das 3h da tarde. Nós continuamos aqui na porta dessa empresa, dessa loja que estava vazia, mas que estava recebendo aí uma reforma. Agora há pouco também a defesa civil saiu aqui do local, a polícia técnico-científica também esteve aqui no local. Houve toda uma dificuldade, Branquinho e telespectadores, para a retirada desse corpo, já que por causa dos entulhos que a gente vê ali, de todo o material que ficou ali na porta, teve sim uma certa dificuldade para a retirada desse corpo. A gente, claro, acompanhou toda essa movimentação, a chegada de parentes aqui na porta também do local onde aconteceu essa tragédia e daqui a pouco nós vamos voltar ao vivo aqui no Cidade Alerta Goiás. Branquinho.